Nada, diga a Jesus, salva-me, eu que ando em cima das águas, agora estou embaixo, e esse é o outro problema, os irmãos estão acostumados a andar em cima, quando estão embaixo tem dificuldade de pedir o que? Ajuda, eu como sou, me venho com o peito para frente, os decotes para frente, agora se souberem que eu tenho problema no casamento, não vão me admirar mais, então prefiro morrer, mas ninguém vai saber, Pedro deu um grito, e Jesus disse, homem de pouca fé, todos nós surramos o Pedro que é de pouca fé, irmão, Pedro tinha pouca fé, andou sobre as águas, e você que tem muita fé, é fácil falar mal do Pedro, Jesus disse, homem de pouca fé, fé, se Pedro que saiu do barco, lhe chamaram de homem de pouca fé, os que ficaram no barco, tinham o que? Fala para o irmão que está ao seu lado, eu só estou a errar, porque eu estou a sair de muitos barcos da vida, tem irmão aqui, se soubesse, os barcos onde estão a sair, em vez de nos criticar, iam nos abraçar, fala para o irmão que está ao seu lado, não me critica, se eu te levar no mar, quantos barcos eu tive que escapar, quantas águas eu tive que pisar, para chegar aqui, nessa manhã, você ia me pedir autógrafo, você ia me pedir um abraço, você ia chorar comigo, eu estou a sair de muitos barcos, quem está a vida é algum barco, aí abre a boca, e adora, glória e fim, são barcos,